Oi, oi meus lindos e minhas lindas, como vão vocês? Pessoal, quer saber os produtinhos que eu uso no corpo? Vem comigo! Pessoal, tem várias marcas que eu uso. É se você tá ouvindo um ventilador, se tiver ouvindo algum barulho é um ventilador, se ver uma fumacinha é um umidificador, porque aqui na minha cidade tá muito quente. Então, vamos lá! Pessoal, tem produtos de várias marcas que eu uso, principalmente agora que engravidei, aí que eu uso mais, né? Porque KM é essencial, né? E eu também gosto demais. Pra começar, eu vou... Eu compro dessa marca aqui, ó. Hidromax. Ela hidrata bastante. Esse aqui é o de... É de flores. Ele tem um cheirinho bom. Ele é adocicado, mas não muito. Muito bom. Super recomendo, barato. Acho que na Americanas que vem... Não, na Americanas que eu comprei, Ele tem vezes que vem com três... Tem vezes que vem um só, você decide. Então, é muito cheiroso. Tem vários cheirinhos lá. Tem o da Natura. Todo dia. Esse aqui, ele hidrata. Esse aqui é a Natura. Todo dia. Uso bastante. Tem também o da Avon. Que eu acho que já acabou, ou já tá acabando. Esse aqui é o de erva doce. Mas tem várias... Vários... Várias essências. Super recomendo que esse aqui é um litro. Hidrata bastante. Super gosto. Também tem o da Nivea. Esse aqui. Esse aqui, ó. Uso bastante... Qualquer tipo de creme eu uso bastante. Mas eu gosto bastante de todos. Uso. Recomendo. Uso bastante creme. Aí também tem... O da Inode. Esse aqui, ó. Sensações. Hidrata. É um hidratante corporal. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é o de... Esse é o Ternura. Ele tem um cheirinho bem levezinho. Esse azulzinho aqui, ó. Tem o Sublime. O amarelo. Tem um leve cheiro de... Parece um... Umas rosas... É cheiro de rosas. Eu falo algo assim. Eu defino mais assim. Porque é cheiro de rosas, né, pessoal? Porque pra mim é. Se você comprar, você comenta aí embaixo se é cheiro de rosas ou não, né? Eu não entendo muito. Tem o óleo Paixão Sedução. Sedutora. Eu uso vários. Da Paixão eu uso bastante. Também os outros eu uso bastante, né? Mas eu uso cada um. Cada dia um. Cada... Cada tempo um. Ai, eu tô limpando aqui. Quase que... Tem cabelo. Tá preso, mas ainda tem cabelo solto aqui. Eu uso vários... Vários produtinhos da Paixão. Esse aqui é o hidratante. Também tem os... Da Inodê. Da Jolie. Pucu Açu. Muito cheiroso. Esse é perfeito, cara. Muito bom. Uso também. Amêndoas doce. Muito cheiroso. Eles... Eu uso da Inodê. Eu achei muito... Bem cheiroso. Aquele cheiro... Aquele perfil... Aquele... Como que eu posso dizer? Aquele perfume bem presença. Você pode passar só ele e sair que já... Todo mundo já sabe que você passou alguma coisa no corpo. Esse aqui. Da Muriel. Gostei. Ele é um óleo de amêndoas com colágeno. Já até acabou, né? Mas eu guardei pra mostrar pra vocês. E tem bastante. Eu vou comprar mais. Ele é elasticidade e proteção pra pé. Como eu já estou esticando. Se você quiser saber por que que eu estou esticando. Pode dar uma olhadinha no canal. Você vai entender. É parece que estou grávida, pessoal. Tem o Jolly Pucuassu. Esse é o óleo. É o óleo da Inodê também. Bem cheiroso. Se a internet tivesse como mostrar o cheirinho, vocês iam entender. Esse é o de avelã. Da Inodê também é Jolly. Super recomendo. Muito cheiroso também. Tem o de amêndoa. Só que acabou. Eu não sei onde eu coloquei o vídeo. Tem esse aqui, ó. Esse é óleo de banho. Da Natura. Amor. Esse aqui. Super cheiroso também. E dá pra você comprar e colocar o refil. Também, né? E pessoal. Uma coisa que não falta aqui em casa. Depois que eu engravidei. O repelente. Pode ser dessa marca. Tem várias outras marcas. Super recomendo vocês usar. Tá, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte. Pessoal, é bem curtinho. Porque senão a gente fica umas 10 horas aqui, né? Porque tem bastante creme. Eu acho que não. Esses aqui são alguns que eu estou usando agora. Mas tem vezes que tem até mais, tá? Até o próximo vídeo, tá? Tchau.